Olá, bom dia! Seja bem-vindo a essa edição do A Notícia de Frente, hoje dia 18 de setembro de 2019. E aqui ao meu lado o Lúcio Sorge e o Antero Paz de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Desculpa, Lúcio, mas primeiro, bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, telespectador e telespectadoras. Está desculpado. Olha, eu quero iniciar a Notícia de Frente desta quarta-feira, quarta-feira falando sobre o PSL e esse racha no partido. Porque líder do PSL culpa filho de Bolsonaro por saída de Selma do partido. A senadora que deve se filiar hoje, quarta-feira, no Podemos. E já garante aí, já começa essa filiação, Antero e Lúcio, falando mal, inclusive, de Bolsonaro. Mas eu quero destacar primeiro essa matéria aqui do Pablo Rodrigo, que vem do GD, do portal Gazeta Digital. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, responsabilizou o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, pela saída da senadora Selma Arruda, do PSL, e sua migração para o Podemos. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Major Olímpio disse que tentou convencer a senadora por Mato Grosso a permanecer na sigla, porém, sem sucesso. Daí ele falou o seguinte, nós que representamos a bandeira anticorrupção do presidente, eu tentei convencê-la a ficar e resistir conosco. Quem tem que cair fora do PSL é Flávio, não ela. Gostaria que ele saísse hoje mesmo, disse, essa entrevista do Major Olímpio foi na segunda-feira ao jornal Folha de São Paulo. Então, quem deveria sair ao ver do líder do PSL no Senado é Flávio Bolsonaro. É, o Flávio Bolsonaro é um sobrevivente na política em função do sobrenome. O Ministério Público do Rio de Janeiro acabou de fazer um parecer, assim, o promotor, porque o promotor, ele tem estabilidade no cargo e ele é inamovível. Essa é uma das características do Ministério Público. No Ministério Público, na promotoria, no funcionamento do Ministério Público, a mesa não tem cabeceira. Não tem chefe do Ministério Público, o procurador-geral não manda no promotor. E o promotor lá do Rio de Janeiro entendeu o seguinte, que o Flávio Bolsonaro tem direito a foro privilegiado. Porque ele está sendo investigado e o caso dele estava para ser julgado em uma ação penal na primeira instância no Rio de Janeiro. Porque a famosa rachadinha, ele é acusado, é suspeito de ter recebido mais de um milhão e duzentos mil reais de dinheiro dos servidores que receberam os seus salários, que retornaram para o senhor Queiroz, o motorista do Flávio Bolsonaro, e que teriam feito um passeio depois pelas contas do Flávio Bolsonaro. Com a decisão do Ministério Público, por enquanto, este caso vai ser apreciado pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque deu-se a ele o foro de deputado estadual. Quando, na verdade, a recente decisão do Supremo acaba com isso. Pode ser que o Supremo reveja também a infusão de sobrenome. Ele foi também beneficiado pela decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele, aos gritos, disse para Selma Ruda o seguinte, eu não vou repetir aqui o que ele disse, vou falar só a primeira letra do que ele disse, vocês querem F comigo, vocês querem F com a República. não dá, tem que retirar a assinatura da CPI da Lava Toga. Ou seja, ele é um devedor hoje do Poder Judiciário. Pois é, ele deixou claro comigo, com ele. Vocês querem F comigo? Por que com ele? Por que isso você torna? Foi beneficiado, foi beneficiado, foi beneficiado por uma decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí o irmão dele, nós comentamos no programa aqui, o Eduardo Bolsonaro, aquele que quer passar a despachar lá em Washington, na Embaixada dos Estados Unidos, postou aí nas redes sociais um vídeo, um material aí, detonando a CPI da Lava Toga, dizendo o seguinte, olha, essa CPI vai ser prejudicial ao país. Por que, hein? Porque o Judiciário não pode ser investigado? Ou porque eles querem proteger o Judiciário? Ele diz que vai prejudicar a economia, vai prejudicar a economia. Não, vai, não, usou outro termo, diz que pode colocar fogo no país. No país, exatamente. Quer dizer que o Judiciário não pode ser investigado, é isso que eles estão dizendo. Quer dizer, na hora que a população brasileira ainda não descobriu, hein? Está indo no caminho de descobrir. Ainda não descobriu. Porque este cidadão aqui, o senador-major Olímpio, ele também fez uma outra coisa. Ele está lançando também a chapa Moro Janaína Pascoal. Janaína foi quem redigiu aquela advogada que redigiu o pedido de impeachment da Dilma Rousseff. E que também ainda está no PSL. E o senador-major Olímpio está defendendo a chapa Sérgio Moro Janaína Pascoal para 2022. E ele defendeu? Ou seja, eles já não estão mais, os que combatem a corrupção dentro do PSL, não estão mais acreditando em Jair Bolsonaro. E o major Olímpio, o major Olímpio... O senador-major Olímpio, ele é o líder do PSL no Senado da República. E ele disse outra coisa, Antero, assim, extremamente sintomática. Ele disse o seguinte, olha, eu tentei até conversar com a senadora Selma Ruda para que ela ficasse aqui no PSL, porque é o seguinte, tem que ficar no PSL, isso o senador-major Olímpio falando, tem que ficar no PSL quem tem a bandeira de combate à corrupção. E não foi isso? Não foi isso que foi pregado lá em 2018? Não foi a luta contra a roubalheira do PT e dos sócios do PT que inflou a campanha do atual presidente Jair Bolsonaro? Não foi este o compromisso que foi assumido com a sociedade brasileira de combater a corrupção sem trégua? Não é? De não compactuar mais com essa impunidade indecente no país. Foi este o compromisso? Foi este. Tanto é que o major Olímpio, que é o senador do PSL, líder do PSL no Senado, ele foi muito habilidoso com o presidente. Ele ligou para a Selma e disse, nós que representamos a bandeira anticorrupção do presidente. Ou seja, ele reafirma, ele tenta comprometer o presidente com o combate à corrupção. Mas vamos pegar uma outra declaração. A declaração do general Santos Cruz, que falou o seguinte, que o Bolsonaro vai entregar a cabeça do Sérgio Moro para proteger o filho Flávio. Então, essa coisa não vai bem. Hoje tem uma declaração do Collor que acha que o Bolsonaro não chega a 2022. Ah, não estou falando ainda em impeachment e tal, mas já começa a ter burburinhos em Brasília sobre a situação do presidente Bolsonaro. E Bolsonaro já teve aí um grande aliado que hoje já se declara, na verdade, um opositor e pode ser um dos grandes adversários nas eleições, que é o João Doria. Mas tem aí um outro grande adversário que pode surgir, que é justamente o ministro Sérgio Moro. A gente questionou, o anterior não estava naquela entrevista com o Nelson Barbudo? Não. A gente questionou isso com o deputado Nelson Barbudo. Ele disse não acreditar de forma nenhuma nessa hipótese. porque, segundo ele, quem conhece Sérgio Moro sabe que ele jamais trairia aí sendo candidato à presidência do país. Mas o estímulo trocado dói? Não, o estímulo trocado. Diz que não dói, o estímulo trocado? Não, mas não é traição. Não, não, não. Mas foram as palavras do deputado. O Brasil inteiro sabe. O Sérgio Moro anunciou e o Bolsonaro anunciou. Ambos anunciaram. Que o Sérgio Moro teria carta branca. E diz que ele também não tem essa pretensão de ser presidente. Pois é, eu até admito isso. Até acho que não tem mesmo. Mas ele teria carta branca. O COAF foi combinado entre Moro e Bolsonaro que ficaria com ele. Além de não ficar com ele, quando não ficou com ele, quando tiraram o COAF dele, por recomendação do Rodrigo Maia, tiraram o COAF dele, mas fizeram a seguinte negociação. Seu nome é você indica o presidente do COAF. Já derrubaram o presidente do COAF que ele indicou. Esse cidadão, o presidente do COAF, cometeu um gravíssimo crime de liberar as informações das movimentações financeiras supostamente ilegais do Flávio Bolsonaro. E só que ele não liberou do Flávio Bolsonaro. Desde que o COAF foi criado, libera de todo mundo. A lei do COAF, e eu estava lá. A lei do COAF, ela foi debatida lá no Senado da República com a presença do ministro Nelson Jobim. Eu tive a oportunidade de debater o início dessa lei. A partir dali, a partir da implantação do COAF, qualquer depósito acima de R$ 10 mil, o gerente de banco é obrigado a comunicar ao COAF. E o COAF é obrigado a comunicar aos outros órgãos de controle. Quais órgãos de controle? A Receita Federal e o Ministério Público. O Estado Fiscal não pode ter segredo para o Estado Fiscal. Aí, porque tem o filho do Bolsonaro envolvido. E a esposa do Toffoli envolvida, assim, como suspeita, né? E a esposa do Gilmar Mendes, também como suspeita, de uma movimentação que, no mínimo, eles precisariam explicar. Aí, manda... Não, agora não pode... Como você disse aqui uma vez, como você já teve oportunidade de falar aqui uma vez, Anterno, a Receita jogou uma rede. E essa turma apareceu na rede da Receita Federal. Não foi nada pessoal. E aí, o seguinte, são mais de 100 pessoas, não é isso? 130 pessoas. São 130 pessoas que precisam ser investigadas. Mas a turma está preocupada com o Sérgio Moro, porque, se não, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, não teria dito aquela última pérola que ele pronunciou, dizendo, olha, se a turma da Lava Jato estivesse no poder, fecharia o Congresso Nacional. E aí, o seguinte, olha... E não é só lá em Brasília que tem disso, não. Eu queria destacar aqui um pronunciamento aqui. Tem a ver, tem a ver, porque diz respeito... Nós começamos falando aqui da senadora Selma Arruda. Eu queria destacar aqui uma fala do... Recebeu o destaque. ...do eterno presidente do MDB. É. É essa? É. Então, eu só vou dizer o que ele fala. Não, 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 não. Só para dizer o seguinte, diz que Selma é um peso morto e despreparada para a política. É a declaração do senhor Carlos Gomes Bezerra, que, aliás, que, aliás, que, aliás, está lá na delação do ex-governador Silvão Barbosa. Esse é o seu destaque, Antel. Esse é o meu destaque, com detalhe, né? É mais um candidato a senador. O meu destaque é que essa declaração, inclusive, é motivada, porque tem muita gente dentro do MDB que acha que o MDB tem que ter candidato próprio ao Senado e que o Carlos Bezerra é um grande nome para ser esse candidato próprio. Então, Bezerra é mais um candidato ao Senado da República. Certo. E o seu destaque, Lúcio? Naela, o meu destaque é o seguinte, eu vou resgatar, eu vou resgatar um destaque aqui da semana passada, quando eu disse aqui o seguinte, olha, está aberta a temporada de caça aos conselheiros substitutos do Tribunal de Contas do Estado. E aí o seguinte, e aí, na sessão de ontem do Tribunal de Contas do Estado, isso se confirmou. Aliás, não só se confirmou, não só se confirmou, foram feitas lá, foram feitas denúncias da mais extrema gravidade pelos conselheiros substitutos. Eles estão dizendo o seguinte, que eles estão sendo perseguidos, estão sendo perseguidos pelas decisões que eles estão tomando, que eles estão tomando, para defender a correta aplicação do dinheiro público e que esta ação é orquestrada, é orquestrada por uma turma, por uma turma que faz parte daquele conhecido sistema, o sistema dominante e que é uma turma que está encastelada no poder e que está incomodada e que está muito, mas muito incomodada com as decisões que vêm sendo tomadas pelos conselheiros substitutos. É o meu destaque de hoje. Certo, Lúcio. E o seguinte, a denúncia é tão grave, a denúncia é tão grave que outras instituições de controle e de fiscalização, eu acho que precisa entrar nesse caso. Eu acho que precisa entrar nesse caso. Porque é o seguinte, o que eles denunciaram lá é o seguinte, olha, tem um bando aí que não quer que esse trabalho continue a ser feito no Tribunal de Contas. É isso. E na Câmara de Vereadores da Capital, a CPI criada para apurar a cobrança indevida da taxa de esgoto deve ouvir já nos próximos dias representantes da Águas Cuiabá e da ASEC. Confira na reportagem. Bom dia, Nayara Antero. Você que acompanha o programa Notícia de Frente. Instaurada em maio deste ano, a CPI do esgoto aqui na Câmara Municipal de Cuiabá deve dar início nos próximos dias às oitivas, que vai incluir não só a empresa que presta o serviço de água e esgoto aqui em Cuiabá, a Águas Cuiabá, como também representantes da ASEC, que não estaria fiscalizando as cobranças consideradas indevidas. De acordo com o vereador Marcrian Santos, que é o presidente desta CPI, a concessionária estaria cobrando 90% do valor da taxa de água para cobrar a taxa de esgoto em muitos lugares onde sequer existe rede de esgoto em Cuiabá. Por isso, ele deve dar sequência aos trabalhos para ouvir os representantes da empresa e também da ASEC e fazer um estudo também para comprovar os dados. Pasmem vocês, a Câmara não teria acesso a essas informações de quantos bairros são atendidos com rede de esgoto na capital. O que a CPI está fazendo, ela está buscando da ASEC, por exemplo, a qualidade da água, quem contrata a empresa para ver a qualidade da água é a Águas Cuiabá, mas tem que ter uma empresa neutra para contrapor se isso é real, se não é real, a qualidade do esgoto. Então, nós estamos buscando todas as informações agora para fazer as oitivas. Eu não tenho dúvida que a população de Cuiabá irá ser beneficiada com essa CPI. Nós não iremos recuar em nenhum momento de buscar as informações e fazer a justiça que a população de Cuiabá merece. Eu acredito que a Águas Cuiabá está aí fazendo um trabalho que não está contentando com a população, uma vez que o percentual de reclamação no PROCON é gigantesco em relação à Águas Cuiabá. Os bairros que eram para ter água contínua não tem ainda em todos os bairros de Cuiabá, muitos bairros estão faltando água. A água chegando com sujeiro em vários bairros de Cuiabá, como a imprensa mostrou esse dia, o hidrômetro tem que ter uma banca em Cuiabá para fazer o trabalho nos hidrômetros que tem problema. Hoje, Cuiabá é uma capital do estado e não tem uma banca examinadora. E o Inmetro é que faz a fiscalização e o Inmetro não pode fazer a fiscalização, uma vez que Cuiabá não tem uma banca examinadora, que a Águas Cuiabá teria que ter essa banca examinadora. Com imagens de Marcos Xavier Oliveira Júnior, para uma notícia de frente. E essa taxa de esgoto aí, que foi citada aí na reportagem, ela é o seguinte, está se transformando, está se transformando num verdadeiro escândalo, porque a cidade inteira está reclamando disso, está reclamando dos valores exorbitantes que estão sendo cobrados pela Águas Cuiabá. Esse caso também, esse é um outro caso que está lá no PROCON. A Águas Cuiabá, a informação que eu tenho é que ela já foi notificada também para dar explicações. Eu já recebi, olha, reclamações e mais reclamações sobre essa questão aí da taxa de esgoto. E essas reclamações são, na sua grande maioria, improcedentes. Não com relação ao valor da taxa de esgoto, com relação ao seguinte, primeiro em procedência, improcedente por causa dos geradores. Por que é 90% o preço da taxa de esgoto? E, aliás, no Brasil inteiro é 90%. Cuiabá não é uma cidade, se você pegar o telefone aqui e ligar para a Sinop, quanto que é a taxa de esgoto aí? É 90% da água. Se você ligar para o Ribeirão Preto, quanto que é a taxa de esgoto aí? É 90% da água. Isso é norma no Brasil inteiro. Mas aí, sem esgoto, não é? Hein? Sem ter esgoto, não é? Sem ter a rede de esgoto. Não, 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 sem ter a rede de esgoto, eles são proibidos de cobrar. Sem ter a rede de esgoto. Não, não, mas tem lugar aqui que eles cobram. Não, para aí. Segundo, inclusive, as manifestações. Aí tem que separar duas coisas. Primeiro, que eu fiz uma entrevista com a doutora Gisela Simona, que ela tem uma parte de Cuiabá onde o esgoto estava feito e não foi feito pela Águas Cuiabá. Sobre essa parte, que é mais ou menos a área central da cidade, nessas áreas, o PROCON sabe onde é essa área e aí eu vou contribuir com a CPI. Chame aí a doutora Gisela Simona. Que é craque, convidem, não convoquem não, porque ela não deve nada. Até porque todas essas informações, ela tem. Ela tem, exatamente. Então, ela vai dar um show e vai mostrar onde é que não pode cobrar, historicamente. Agora, daí para frente, pode cobrar. Por exemplo, vou dar um... Aqui perto do antigo queda d'água, como que é o nome desse bairro aqui? Bosque da Saúde. Bosque da Saúde. No Bosque da Saúde, como eu passo de cara por ali, já deu para perceber que a Águas Cuiabá fez toda a colocação para a rede de esgoto. É, não faz muito tempo isso. Não faz muito tempo. Recentemente. Está pronto. Aí, já pode cobrar. Aí, só fala, mas eu não liguei o esgoto da minha casa ainda no esgoto. Problema seu. O que está faltando é uma campanha da Prefeitura e uma campanha da Águas Cuiabá. Orientando o consumidor. Orientando o consumidor a ligar o esgoto no esgoto. Porque o esgoto já está passando em frente ao prédio dele. Não precisa fazer reunião com o morador para o morador. Faz reunião com os condôminos. Reúne com os condôminos e explica isso para eles. Ponto um. Ponto dois. Por que que é 90%? Porque a Câmara aprovou, gente. Quando foi feita a concessão, antes de licitar, alguém ganhou a licitação. Está lá na licitação que vai se poder cobrar tanto. E está lá na licitação em que a taxa de esgoto é 90% da taxa de água. E foi aprovado. Agora a Câmara vem dar uma de herói. Não, porque... Ah, para aí. Tem que ter a segurança jurídica. A empresa entrou, aliás, as empresas entraram na licitação. Essa colocação, Antônio, que você fez, dos 90% da taxa de esgoto em relação ao que é cobrado da água, é daquela licitação lá atrás ou agora quando foi daquela lá atrás? Aquela toque de caixa. Aquela toque de caixa. Aquela toque de caixa. Aquela toque de caixa. Que entregaram de mão beijada... Para a Cabe. Para a Cabe. Para a Cabe. Toda a estrutura de saneamento que Cuiabá possuía. Pois é. Parabéns, senhores vereadores da época. Mas a licitação é aquela lá. Na calada da noite. Na calada da noite. Não foi a estatuar o Câmara, mas muito provavelmente... Tem gente lá. O Maicreira era vereador lá. Ele era vereador. Ele era vereador lá. Muito provavelmente o Maicreira era vereador lá. Mas assim, eu não estou discutindo muito a taxa, porque essa taxa de 90% é no Brasil inteiro, gente. Eu prefiro que se cobre a taxa de 90% e a gente reduza o gasto com saúde pública. Quanto que melhora de saúde pública? Quantas doenças não são evitadas? Essa é a verdadeira política de saúde. A partir do momento que tem a rede de esgoto. A partir do momento que tem a rede de esgoto. Porque a denúncia que tem aí me parece que estão cobrando isso na cidade toda. Mas não pode cobrar onde não tem. Mas tem cobrança. Mas parece que estão cobrando. Pois é, mas aí é simples resolver isso com a CPI. É chamar a doutora Gisela Simona lá, explicar onde que é a área central que não pode cobrar, porque aí tem a rede de esgoto, mas não pode cobrar. Embora vai ter o tratamento. Aí vai ser um debate... É, a Águas Cuiabá alega a questão do tratamento que é feito próximo. Mas aí tem que levar, porque eu não consigo aqui apresentar a argumentação que a doutora Gisela Simona apresentou numa entrevista para mim lá na Rádio Capital FM. Mas a argumentação dela é muito completa juridicamente. Nessa área central, não pode cobrar. E aonde não tem a rede de esgoto, não pode cobrar. Agora, aonde já passou o cano mestre para a população colocar a rede de esgoto, ele já pode cobrar. Ainda que a população não tenha colovado. Ainda que a população não esteja desfrutando por um erro da própria população. Não é mais... Um erro pelo desconhecimento do poder público que não dá informação que já deveria ter dado. É um erro com dois culpados. A própria Águas Cuiabá e a própria Prefeitura de Cuiabá. E assim, também a população não se interessar, porque está vindo passar a rede de esgoto ali, tem a partir de quando que eu posso colocar o esgoto aqui. Tem que se informar e colocar. Mas onde não tem rede de esgoto é proibido cobrar. E vou dar aqui mais um alerta novamente. Eu já falei isso aqui outras vezes e eu vou repetir. Para que a Águas Cuiabá, a Águas Cuiabá, onde fizer assim, onde abrir o asfalto, não é isso? Para colocar a rede de esgoto. E aí depois recolocar o asfalto. Por favor, por favor, não coloquem asfalto meia boca. Serviço público, né? Que desde o início... Exatamente, exatamente. Que desde o início isso vem ocorrendo. Já foi alertado, diz que estão fiscalizando, mas continua basicamente da mesma forma em muitos locais onde esse trabalho está sendo feito. É lógico, é lógico que a rede de esgoto vai ser de uma utilidade enorme para a população, principalmente no aspecto aí da saúde. Agora não pode cortar o asfalto e depois fazer de conta que devolveu o que tinha antes. Não é o que vem ocorrendo. Só um outro detalhe também, que o vereador tem razão de cobrar a questão da hidrometragem. Para medir a questão da água e tal, ele tem absoluta razão de cobrar que isso exista. Mas ele não vai querer que isso exista na Águas Cuiabá, como ele acabou de falar aqui para nós. Isso tem que existir na Arsec. Quem tem que ter uma banca lá para poder aleatoriamente sortear alguns medidores de dois em dois meses para ir lá e fazer a checagem, é a Arsec. Porque isso aí... É o órgão fiscalizador. Porque isso daí é para defender a sociedade. Exatamente. Você citou a Arsec aí no caso da água. Agora, a Arsec no caso da água não pode agir como agiu há pouco tempo atrás, que ao invés de defender o usuário do transporte coletivo, estava muito mais preocupada em defender os empresários aí que detêm a concessão do transporte coletivo aqui em Cuiabá. Olha, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre o projeto Quota Zero. Ainda tem eleições 2019. Então, não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta quarta-feira e vamos falar agora sobre a possível reformulação do projeto que institui o Quota Zero para pesca em Mato Grosso, o combate ao desmatamento e as queimadas no Estado foram alguns dos assuntos tratados na entrevista do Jornal do Meio Dia de ontem. Terça-feira, confira. Secretário, 2019 tem sido um ano muito, muito difícil nesse aspecto aí das queimadas, né, que explodiram não só em Mato Grosso, em toda a Amazônia e também o desmatamento. A fiscalização vai ser mais rigorosa a partir de agora? Bom, na verdade, nós temos um desafio no ano de 2019 para o mundo. No que diz respeito às queimadas, o mundo queimou. Nós temos países que é como a Sibéria, que é um país conhecidamente gelado, que queimou significativamente. Esse desafio da Amazônia está compartilhado com os novos estados. A realidade de Mato Grosso é bastante preocupante, tanto que motivou o decreto de emergência, muito ligada à condição climática que nós temos nesse período de estiagem, no período proibitivo. Nós temos especial preocupação e, sem dúvida alguma, é uma das metas de governo cumprir o compromisso assumido de ter desmatamento ilegal zero e, associado ao desmatamento, também às queimadas ilegais zero. Esse é o nosso objetivo. No que diz respeito às queimadas, nós temos um aspecto cultural que envolve e que dificulta esse trabalho. O objetivo do Estado, desde o início do ano, com as ações de combate reforçadas com as aquisições da plataforma Planet para nos auxiliar nas ações repressivas. E o pedido de apoio do decreto de emergência visa exatamente que a gente possa fazer um combate expressivo, eficiente e preciso onde as ações ilegais estejam ocorrendo. O objetivo do Estado de Mato Grosso é manter o desmatamento ilegal zero e conduzir as queimadas para os períodos proibitivos e dentro das autorizações que são previstas na norma. Com essa plataforma aí, a Planet, onde esse monitoramento dá respostas ao governo, na Secretaria do Meio Ambiente, em, no máximo, 24 horas, não tem mais desculpa para não fiscalizar. Queimada e desmatamento, principalmente, não é, secretária? Na verdade, não é desculpa, Lúcio. Nós temos uma dificuldade em fiscalizar e em estar nos locais no momento adequado para reprimir o avanço do desmatamento pela extensão do Estado de Mato Grosso. São 903 mil quilômetros quadrados. Por isso, a tecnologia é essencial para que essa fiscalização seja mais eficiente. O fato de nós termos o dado em tempo praticamente real e não só esse dado no tempo, mas também na forma que facilite a fiscalização, permite que possamos ter duas ações essenciais. Primeiro é o comando e controle em loco nessas regiões para fazer o combate, o que permitiu que nesses 30 dias nós pudéssemos, de forma eficiente, nos dirigir exatamente onde estava ocorrendo o ilícito e aplicar as autuações. Não só as autuações, mas a apreensão de maquinários, a condução coercitiva dos infratores e todas as demais ações que envolvem uma ação fiscalizatória. Além dessa ação de comando e controle, nós vamos iniciar uma ação de call center, de aviso ao produtor, aviso àquele que está cadastrado no órgão de que o ilícito está se iniciando, quer voluntário ou involuntariamente. Nós ainda temos no Estado de Mato Grosso um percentual de ações que são ilícitas. Às vezes o produtor não sabe que está havendo uma invasão em sua propriedade. De qualquer modo, o objetivo do órgão é agir preventiva e repressivamente para o objetivo sempre do desmatamento ilegal zero. Do fogo para a água. A pergunta é a seguinte, é o polêmico, o polêmico projeto Cota Zero que vem recebendo muitas críticas, inclusive da própria bancada de sustentação do governo. O governo, ele pensa em reformular, em fazer alterações nesse projeto, principalmente no que diz respeito aí com o fim da atividade dos pescadores profissionais, porque de acordo com o projeto, o pescador profissional vai acabar, não é? Haveria uma suspensão da pesca, não da pesca em si, mas do transporte e do comércio de pesca pelo período de cinco anos. Evidentemente que assuntos como esse, toda restrição de uso, ela é bastante polêmica. É um assunto que depende da oitiva da sociedade. Não é um projeto que se inicia e se acaba com a vontade de governo. A fundamentação do projeto é toda uma preocupação que nós temos com o estoque pesqueiro. Um exemplo que tivemos do dourado e o resultado que hoje se promove é que sensivelmente a sociedade percebe o aumento do dourado nos rios, nas bacias do Estado. Hoje a postura de governo é ouvir os diversos segmentos, tanto os que defendem quanto aqueles que criticam o projeto e também colher alternativas, sugestões de aprimoramento do projeto. O que se cobra é porque o governo não fez isso antes. Essa é uma cobrança que é feita antes de enviar o projeto. Nós fizemos algumas discussões em nível técnico, mas a discussão que se faz de um projeto é em audiências públicas no âmbito do legislativo. Isso acontece com qualquer outro projeto. E o ambiente para se discutir o melhor é na Casa de Leis. O governo tem feito isso e tem participado. A ideia é, dentro daquilo que for o melhor para o Estado de Mato Grosso, ouvidas as posições técnicas e as sociais, encontrarmos um denominador comum que possa fazer o projeto de lei avançar. Pois é, só de já poder ter uma reformulação nesse cota zero, né, Lúcio? É um avanço, porque do jeito que está, até os parlamentares que são da situação do governo afirmam que é bem difícil passar. É um ponto positivo aí colocado pela secretária do Meio Ambiente. Ela não disse aí assim com todas as letras, mas admitiu de maneira bem clara, bem clara, que o fórum ideal para discutir o projeto cota zero é lá na Assembleia Legislativa. Falou que a sociedade vai ser ouvida e, de uma certa forma, deixou em aberta a possibilidade a possibilidade de que o governo possa fazer algumas modificações nesse projeto. Até porque, se não fizer essas alterações, dificilmente o projeto vai ser aprovado lá na Assembleia. Eu sinto uma boa vontade da Assembleia com esse projeto. Inclusive, o deputado Botelho tomou uma providência espetacular em relação a esse projeto. Sim, colocou, criou uma comissão. Uma comissão para visitar como é que está funcionando em Mato Grosso do Sul e como é que está funcionando em Goiás. Dois estados que já fizeram um projeto semelhante a este que o Mauro Mendes quer implantar em Mato Grosso. E que lá não anda bem. Já estão checando isso. Na verdade, a informação que o professor Chico Peixe passou foi que Mato Grosso do Sul não está em vigor ainda. Foi aprovado para entrar em vigor em 2020. Porém, os parlamentares já estão pedindo para que o Estado, o governo, volte atrás e derrube... Lá não está em vigor. É, não está. Portanto, o projeto não foi testado e os parlamentares estão pedindo para voltar atrás porque eles sofrem uma pressão dos pescadores profissionais. Porque, segundo ele, já tem um impacto na economia local. O que o professor Chico Peixe disse é o seguinte, referindo-se aí aos pescadores profissionais, de que o projeto do governo, da forma como está, vai transformar os pobres em miseráveis. Então, é o seguinte, é preciso corrigir algumas coisas. É importante o projeto do governo. Por exemplo, eu não consigo conceber que o pescador profissional, que está há décadas nessa atividade, quando todo mundo está dizendo, olha, não é o pescador que está acabando com o peixe. É, o pescador. Não é o pescador. E aí, o jacaré não acaba com o peixe. Estudiosos colocam o pescador... O jacaré não, que come 12 quilos de peixe por dia. Não só o jacaré, o esgoto e o lixo. O jacaré sempre aconteceu. Essa questão de esgoto e lixo, isso é uma baboseira. Mas quem fala são os estudiosos, Antério. Os estudiosos são os estudiosos também. Não, biólogos. Mas você elogiava o Chico Peixe? Eu estou falando da área. Eu estou falando do mirador do Chico Peixe, o peixe é um estudioso. Iquitólogos, biólogos, não. Mas eu tenho lido o que ele tem falado. Ele tem falado o seguinte, olha... Não dá para afirmar que a população de dourado aumentou no rio Cuiabá. Eu vou afirmar. Eu sou pescador amador e vou afirmar. Você vai pegar peixe hoje, você não pega, você só pega dourado. De vez em quando, um dourado. Então, a população de dourado aumentou sim, embora não seja mais época de dourado agora. Dourado é para pescar mais no mês de maio, abril e tal. Nas corredeiras, etc. E ele se baseia no seguinte, como cientista, eu só posso analisar o seguinte. Por que vocês estão falando que se aumentou? Aumentou comparável a quê? Onde está o levantamento científico? Qual que era a população do rio? Cientificamente, ele está correto. Cientificamente, ele é um baita cientista. Ele está absolutamente correto. E essa é uma crítica que se faz ao projeto, é que falta ciência. Falta estudo ao projeto. Pois é. Mas se for analisar, se for esperar esse estudo, daqui uns 500 anos a gente faz um outro projeto para resolver isso. Eles vão aprovar no escuro? No escuro, não. Eu vou aprovar na prática. Eu vou te dar aqui a prática. Não é o pescador amador quem destrói a fauna ictiológica. Quem destrói a fauna ictiológica é o pescador profissional. E eu vou dizer por quê. Eu sou pescador amador. Eu, de vez em quando, vou pescar. Desses 15 dias de férias, eu fui pescar. Fui no Pantanal, quando eu perdi a eleição, a minha reeleição de deputado federal, em 1990, eu fui no mesmo lugar no Pantanal. E um dia, eu e mais quatro pessoas, pegamos 74 pintados no Anzol. No Anzol. E não é história de pescador. E não é história de pescador. E fui lá agora. Em cinco dias de pescaria, pegamos dois barbados. E um ano. No mesmo local. Eu estava lá no Porto Jofre, que é a divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o lugar mais piscoso no Pantanal. É onde você pega mais peixe no Pantanal. Pergunta aí para Roberto França, que sempre foi lá. Para outras pessoas que sempre foram pescar. Não, não. Porque lá no Porto Jofre disse que quem pega, quem pega não é Roberto França. É Dona Iracir. E ela que pega o peixe. Tá bom, mas pega. Pegava. 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 Pescamos cinco dias lá, pegamos piranhas e dois barbados. E um ano. É no mesmo lugar onde há alguns anos atrás, a gente pegou setenta e quatro habitados. E estava lá e tinha uma barca por nome, Jaguar, que estava esperando um empresário aqui de Cuiabá, dono da Domain, o Armando de Oliveira, que é meu amigo pessoal, o bom do dentro. E alguém falou para mim, o Armando está ali no Jaguar. Aí eu fui lá no barco do Jaguar para conversar com o Armando. Ele falou, o Armando está aí, queria falar com ele. Ele falou, não, o Armando não chegou. Nós estamos aqui esperando ele. Como ele ia sair para pescar, não esperei o Armando, fui pescar. Ele foi lá. E aí, conversando com o dono da barca, ele falou, olha, mas não tem jeito. Vocês estão vendo o garça ali na beira do rio? É porque está começando a aparecer o lambari, e aí vai ter lufada, vai ter peixe. Já subiram aí os pescadores profissionais para colocar espinhel no rio. Atravessa um cabo de aço de uma ponta à outra no rio, prejudicando, inclusive, a navegação e colocando em risco a navegação. Coloca, numa distância de menos de um metro, de meio em meio metro, anzóis e iscas nesse espinhel ao longo do rio e vai prendendo o peixe. E o peixe não sobe. Na hora que você proibir essa comercialização, e eu não conheço nenhum desses pescadores profissionais que ficaram ricos. O Chico Peixe tem razão, eles são pobres. O que eu defendo é que o Estado, antes de proibir, arrume a solução para eles. É, isso tem que se arrumar, porque até aqui não arrumou. Porque pagar um salário mínimo é o que vai acontecer. Vai acontecer, se não tiver políticas públicas, bem pensadas, pagar um salário mínimo para uma família inteira, vai acontecer o que o Chico Peixe falou. O pobre vai virar miserável. E uma outra contradição citada pelo Chico Peixe, Antela, que é grave, que é grave. O pescador profissional não pode ir lá e pescar e tirar o peixe. Mas pode o seguinte, mas pode colocar a draga retirando a areia do rio no período da Piracema. Aí pode, né? Ele tem que regulamentar a questão de draga, a questão do esgoto, a questão de reflorestar a beira do rio. Tem esta secretária do Meio Ambiente que esteve aqui, ela tem que fazer o seguinte, pede para os fiscais da SEMA para subir em Cuiabá, subir os outros rios de Mato Grosso, não é só em Cuiabá, não. Subir os outros rios de Mato Grosso, visita proprietária, proprietário. Você tem chácara aqui? Tem. Aqui está desmatado na beira do rio, está aqui. 30 dias para você replantar saran aqui na beira do rio. Se não replantar saran, vai ser multado. Isso impede o assoreamento do rio, impede a ida de areia para dentro do rio, impede que o barranco vai caindo para dentro do rio. São medidas que precisam ser tomadas. Agora, porque essas medidas precisam ser tomadas, as outras não serão. Lúcio, a Argentina está arraçando de ganhar dinheiro. Você sai daqui, pega um avião, gasta R$ 4 mil, vai na Argentina e você faz lá a pesca, que é essa que o Mauro Mendes quer, do pesca e solte. Mas o poder público fica notado. O seguinte, o que as pessoas estão criticando, André, é o seguinte, a Nayara está avisando aqui que é para terminar, é o poder público o seguinte, ele não faz a parte dele, não faz a parte dele, e a primeira providência vai ser em cima do pescador, é isso daí que precisa chegar a um consenso. E é preciso chegar a um consenso, tem que proibir sim o pescador profissional de pescar, porque é o pescador profissional, quem coloca a rede, quem coloca espelho, não é o amador, não. O amador vai lá brincar. Aí falta o poder público também, não vai lá para fiscalizar. A gente ainda vai discutir. Mas aí não tem essa estrutura. Aí vai quebrar o Estado para fiscalizar todos os dias de Bato Busco. Criar uma estrutura? Não, é uma estrutura de fiscalização. Pois é, é mais fácil. É mais fácil você criar, assim, proíbe. Porque, inclusive, com o avanço da tecnologia... E ele não vai fiscalizar a proibição? Com a ração frutuante, os peixes que a gente tem comido em global é tudo e tanto. E é gostoso, porque a ração é frutuante. Antigamente, ficava com gosto de barro, porque era milho que caía e ia lá para o fundo, o peixe ia comer o milho e comia um pouco de barro também. Certo, a gente vai voltar a falar do Cota Zero ainda muito, até... Eu vou enfrentar o cientista Chico Peixe, meu irmão, meu amigo, gosto dele. Vou até convidado para um debate lá na rádio Capital e Fina. Por favor, vamos para o seu destaque, Lúcio. Vamos lá, Nayara. Eu quero retomar um assunto aqui, que a gente já tinha conversado na semana passada, aqui numa notícia de frente. Eu dei um destaque aqui, fiz um comentário dizendo, olha, começou a temporada de caça contra os conselheiros substitutos do Tribunal de Contas. E aí, e aí, ontem, ontem, numa sessão do Tribunal de Contas, isso não apenas se confirmou, teve algo muito mais grave. Alguns conselheiros substitutos fizeram denúncias gravíssimas, gravíssimas de perseguições, de esquemas, esquemas subterrâneos que eles estão sendo vítimas por causa das decisões que eles estão tomando. O que é que deflagrou tudo isso? Surgiu aí, teve uma plantação, uma plantação aí, teve a denúncia, uma denúncia anônima contra a conselheira Jaqueline Jacobson, só que esta denúncia ainda não tem uma manifestação nem do Ministério Público Estadual e nem do Ministério Público Federal. A denúncia, é lógico, que precisa ser apurada, só que eles estão identificando, estão identificando ação, uma ação aí fortíssima, fortíssima de pessoas que não querem ser incomodadas e, segundo os termos, até que um dos conselheiros substitutos usou, estão encasteladas no poder. Mas, para a gente entender melhor essa história, vamos assistir primeiro aí duas falas. Uma do conselheiro substituto Luiz Henrique Lima e a outra do outro conselheiro. João Batista Camargo. Vamos assistir. Temos presenciado uma sucessão coordenada de ataques à nossa instituição e a seus membros em atividade. Todos os que nos acompanham reconhecem que o Tribunal de Contas de Mato Grosso tem atuado com crescente efetividade, tempestividade e imparcialidade. Foi esse o depoimento do conselheiro Edilson de Souza, presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas e coordenador do grupo de trabalho da ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que aqui esteve há poucas semanas, realizando um minucioso trabalho de avaliação externa independente do Tribunal de Contas de Mato Grosso. É esse também o entendimento da AUDICOM, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. A AUDICOM esclarece publicamente que inexiste vácuo de legitimidade no exercício da substituição dos conselheiros titulares pelos conselheiros substitutos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A AUDICOM não ouvida da necessidade de solução definitiva sobre a composição do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em conformidade aos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo. Contudo, repudia qualquer manifestação que questione a legitimidade do exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas aos conselheiros substitutos. Antes de mais nada, em função de reiteradas notícias publicadas nos últimos dias, gostaria de externar a irrestrita confiança que temos a conselheira Jaqueline Jacobson, a conselheira substituta Jaqueline Jacobson e Marques. Nossa colega Jaqueline, assim como alguns de nós, e como bem colocou já o conselheiro Luiz Henrique Lima, tem tomado decisões corajosas que contrariam interesses poderosos, interesses de poderosas organizações há muito tempo encasteladas na administração pública. O ataque contra a conselheira Jaqueline Jacobson não é isolado. Faz parte de um pano orquestrado de ataque contra os conselheiros substitutos que exercem a interinidade nesse tribunal e contra essa corte também. Como disse recentemente o renomado jornalista Lúcio Sorge, no programa A Notícia de Frente, está aberta a temporada de caça aos conselheiros substitutos. Foi esse termo usado pelo jornalista Lúcio Sorge. Essa situação, Sr. Presidente, é inadmissível. Assim, além de externar a minha admiração e meu recito apoio à conselheira Jaqueline, reafirmo o conteúdo da nota publicada no dia 9 do corrente mês pelo presidente da Udicom, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos, do Tribunal de Contas, ministro substituto, Marcos Benquerê, e lida há pouco pelo conselheiro substituto, Luiz Henrique Lima, no sentido de ressaltar a atuação legítima dos conselheiros substitutos que estão no exercício da substituição dos conselheiros titulares afastados pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, acabamos de acompanhar declarações de dois conselheiros substitutos. O que eles colocam é algo da mais profunda gravidade. Eu quero só complementar aqui, só complementar, com outras declarações aqui do conselheiro Luiz Henrique Lima. Abre aspas. Há muita gente incomodada e nervosa com decisões que vêm sendo adotadas e com outras que estão por vir. Há muitos interesses contrariados. Nós já falamos aqui outro dia o seguinte. Foram emitidas aí pelo Tribunal de Contas várias medidas cautelares com o objetivo claro, com o objetivo claro de evitar superfaturamento, licitações direcionadas. Então, é o seguinte. O que se observa é que eles estão preocupados com a malversação, com a má aplicação dos recursos públicos. não apareceu aí na entrevista, na declaração dele. Mas o seguinte, com os conselheiros substitutos, revisaram um contrato lá, que era de 70 milhões de reais. revisaram, não. Reduziram. Reduziram a um terço. Foi a declaração do conselheiro Luiz Henrique Lima. Aí, numa continha rápida, eles o seguinte, reduziram um contrato de 70 milhões para menos de 25 milhões. Olha, tinha gordura para queimar aí, hein? Mas muita gordura para queimar. E aí, ele continuou aqui dizendo o seguinte, a virulência, a virulência dos ataques revela a fraqueza moral dos agressores. É uma forma diferente de nomear bandido, né? É uma forma diferente de nomear que tem uma quadrilha que está incomodada. E aí, ele diz o seguinte, que nada disso abala a nossa tranquilidade, nada disso reduz o nosso entusiasmo em fazer o TCE avançar na sua atuação em prol da sociedade. Porque eles lá têm que defender o interesse da sociedade. Não é o interesse desses, desses, que eles se referiram lá como os encastelados na administração pública de Mato Grosso. E quem falou isso, quem falou isso foi o outro conselheiro. O conselheiro João Batista Camargo. E aí, só para complementar aqui, no final da fala, no final da fala, é importante isso, Luiz Henrique Lima citou um trecho da Bíblia do cristianismo, dizendo que, abre aspas, tudo, tudo não, nada há de oculto que não venha a ser revelado. Fecha aspas. Olha, o conselheiro Moisés Maciel também fez lá uma observação, ele diz o seguinte, que tudo isso aí está ocorrendo, uma parte do que está ocorrendo pode se explicar, porque está se aproximando aí a eleição para a nova direção, principalmente aí para o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Agora, as denúncias são extremamente graves, mas muito, muito graves. Eu acho, minha opinião, a minha opinião, que não deve se limitar ao discurso, às palavras dos conselheiros substitutos, aí os interinos, isso precisa, precisa ser investigado. Eles saíram em defesa da conselheira Jaqueline Jacobson, que teve uma denúncia anônima, questionando lá o comportamento dela, em relação aí a uma empresa que seria de propriedade de uma filha e de uma irmã dela. Um escritório de contabilidade e advocacia da filha e de uma... É, aí tudo bem, tem que ser checado também, só que até aqui o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal não se manifestaram sobre essa denúncia anônima. Só tem um detalhe aí, Lúcio, não é proibido, sabia? Não, não. Não é proibido. É por isso que eles estão dizendo aqui, pelo que eles estão dizendo o seguinte, que é uma temporada de caça em cima dos conselheiros substitutos. Sim, porque não é proibido. Ela, inclusive, o site Folha Max fez um levantamento que essa empresa de advocacia e de contabilidade, que teria a filha da conselheira como uma das sócias, ela envolveria alguns municípios de Mato Grosso e esses municípios, que são municípios lá da região do Araguaia, com Fresa, São Félix, Vila Rica, Ribeirão Cascaleira e Algo a Boa, além de câmaras municipais de Canarana e Barra do Bugres. Quando essas contas vieram para ser julgadas, a conselheira Jaqueline se declarou impedida. Ela não pode proibir a filha dela de advogar e de trabalhar. Na única que ela se manifestou... Mas se manifestou antes de ter um contrato. Mas mesmo assim, na única que ela se manifestou, todos os outros conselheiros votaram junto com ela, porque ela era relatora. Ok? E quando ela se manifesta como relatora, não havia contrato. E aí precisa também... Aí, alguns dias depois, é feito o contrato. E aí precisa só o seguinte, é para deixar bem claro aqui para o telespectador do Notícia de Frente, a denúncia é anônima. Tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal não se manifestaram ainda sobre essa denúncia anônima, só que o seguinte, só que encheram, plantaram notinha em tudo quanto é lugar sobre, sobre a investigação, sobre essa denúncia anônima contra a conselheira Jaqueline Jacobs. E aí o seguinte, e aí, e aí, os conselheiros substitutos, eles sentiram que tinha... Que fazia solidariedade. Não, que tinham que fazer a solidariedade, sair em defesa, porque eles estão se sentindo o seguinte, estão sentindo que eles estão sendo alvo, né? Eles... Alvo não, eles estão sendo caçados. Foi o que eu coloquei aqui na semana passada. Eu sou você amanhã. É, uma temporada aberta, temporada de caça contra os conselheiros substitutos do Tribunal de Contas do Estado que estão incomodando, e segundo mesmo, eles mesmos colocaram aqui, estão incomodando bastante, bastante, aqueles que estão encastelados há muito tempo na administração pública. Então, o seguinte, agora, talvez, não exista apenas, apenas, essa denúncia anônima contra a conselheira Jaqueline Jacobs. O Ministério Público, agora, deve se interessar mais por esse caso, porque, o que foi apresentado nessa sessão do Tribunal de Contas do Estado, ontem, pelos conselheiros, especialmente aqui, pelo conselheiro Luiz Henrique Lima, e pelo conselheiro João Batista Camargo, são denúncias da mais profunda gravidade, que estão querendo amordaçar, amordaçar quem, quem fiscaliza a aplicação do dinheiro público aqui em Mato Grosso. E isso é em defesa da sociedade. Isso daí não é para defender, não é para defender bandido, não é para defender quadrinho. Então, se eles vieram a público, se eles vieram a público, porque essa sessão do TCE, ela é transmitida ao vivo, ela é transmitida ao vivo. Não é à toa que eles fizeram isso. Eles estão se sentindo acossados por gente poderosa. Eu só queria, em 30 segundos, falar o seguinte. Primeiro, que tem um artigozinho na Constituição que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. A conselheira Jaqueline, ela não pode proibir a filha dela de ter o escritório da advocacia e nem de atender determinados clientes. O que ela pode fazer eticamente é assim, quando souber que a filha está atuando naquele caso, que o escritório da filha está atuando naquele caso, ela se dá por impedida. É o que ela tem feito. nada mais ético. Ela não tem que ser investigada coisíssima nenhuma. Não há nenhum deslize ético da conselheira Jaqueline com relação a isso. Mas o que estão tentando passar é outra coisa, né? Estão tentando passar de carimbo, né? Exatamente. Vamos para mais um intervalo na volta, vamos falar de eleições para o Senado. Então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta quarta e vamos falar das eleições para o Senado. Grupos políticos matogrossenses começam a se articular diante da possibilidade de Selma Arruda perder em definitiva o mandato político de senadora por Mato Grosso. Neste caso, os eleitores matogrossenses serão obrigados a ir às urnas eletrônicas para escolher uma nova eleição suplementar os cargos de senador e de primeiro e de segundo suplente de senador. Confira na matéria. Bom dia. Em abril, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso caçou o mandato político da senadora Selma Arruda de Mato Grosso sob acusação de que ela praticou Caixa 2 na campanha eleitoral de 2018 omitindo gastos em torno de 1 milhão e 230 mil reais. Selma Arruda recorreu da caçação junto ao Tribunal Superior Eleitoral mas a Procuradora-Geral da República Raquel Dodi manifestou favorável a caçação do mandato político de Selma. Em consequência disso, grupos políticos em Mato Grosso já estão se articulando para uma eventual eleição suplementar para o Senado da República caso seja confirmada a caçação do mandato político de Selma. Hoje nós temos um grupo muito grande na Assembleia Legislativa e nós gostaríamos muito de andar em conjunto até porque ano que vem a gente vai enfrentar uma eleição lá da mesa diretora então naturalmente que os grupos já comecem a se articular pensando também nas eleições municipais e na eleição da mesa então eu disse ontem para ele falei olha se os partidos não tomarem uma definição de quem vai ser o candidato a gente não conseguir reunir um grupo grande da base de governo hoje que são os partidos que fizeram parte das eleições estaduais nós vamos encaminhar um candidato da Assembleia esse candidato pode ser um deputado pode não ser hoje já temos lá eu até citei três deputados que são pré-candidatos o deputado Botelho é um deputado Max é outro deputado Dilmar também mas isso também não impede que um candidato seja de fora mas a Assembleia quer caminhar em conjunto principalmente esses deputados que a gente está no dia a dia ali batalhando e a gente sabe da dificuldade que a gente tem para ter acesso aos nossos senadores muitas vezes a gente tem dificuldade para ter a presença deles efetiva então a gente quer alguém que seja mais próximo da nossa demanda estadual e que não fique muito nessa questão da pauta macro que é a pauta federal a gente quer alguém que defenda o FEX que tenha esse comprometimento com o Estado a gente está pensando num nome que tenha mais vínculo com os municípios com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edil São Paulo Antônio Carlos Silva para a notícia de frente e aí já é assunto também a deputada a deputada Anaína Rivas só para a gente relembrar aqui ela é ela é primeira vice-presidente da Assembleia ela já quer despachar o Botelho para o Senado ela vem falando bastante que olha Eduardo Botelho é um bom nome para ser o candidato da Assembleia se os partidos não conseguirem entrar num acordo no caso o partido dela o MDB não é mas olha eu para ser sincero eu ainda não vi o deputado Botelho se colocar de que ele pretenderia sair candidato ao Senado da República o governador Mauro Mendes falou que o Botelho é um bom nome aliás para mim foi uma surpresa o governador Mauro Mendes falar isso porque assim lá quando aconteceu a primeira cassação da Selma aqui o governador o governador Mauro Mendes deu a entender de que iria apoiar o Carlos Favaro que foi quem disputou a eleição ao lado dele para o Senado da República mas agora o governador Mauro Mendes já admite que o Botelho é um bom candidato e é mesmo o Botelho é um candidato que que consegue agregar muita gente em torno dele o Botelho fecharia a Assembleia fecharia o apoio de 24 deputados e se foi eleito Janaína Riva seria presidente da Assembleia e com direito a reeleição então e seu comentário tem a ver com isso porque tem outras pessoas também de olho nessa vaga né nessa possível vaga aí de Selma Ruta discutindo quais são as outras pessoas e tal é que o o presidente do MDB o cacicão Carlos Bezerra o manda chuva do partido quer dizer você quer conhecer a opinião do MDB você conversa com Carlos Bezerra pronto já sabe a opinião do coletivo que é praticamente uma ordem unida lá para a militância essa essa presença do Bezerra e tal já na época da campanha eleitoral tinha muita gente que defendia tinha muita gente e dois pontos do MDB que defendia que o Carlos Bezerra deveria ser candidato a senador ele acabou não saindo e agora ele tem evitado também de comentar a candidatura dele ao senado ele disse apenas que não é hora de decidir candidato não tem a vaga tem que esperar o fato acontecer para ir se reunir se o Bezerra entrar em campo com o MDB acaba toda essa conversa da Janaína porque a Janaína é do MDB e é evidente que o partido tendo o candidato o partido vai exigir alguma lealdade à candidatura do Carlos Bezerra mas ele não tem se colocado como candidato não ele apenas disse claramente o seguinte que a Selma Arruda é despreparada e foi caçada em virtude dos seus erros e que esse discurso de vitimização que ela tem feito que isso não vai convencer ninguém absolutamente ninguém porque ela não está sendo caçada como vítima coisíssima nenhuma ela está sendo caçada segundo Carlos Bezerra pelos erros infantis que cometeu na campanha eleitoral e sinto o fato de que ela teria mais obrigação de errar menos pelo fato de ser juíza pelo fato de ser ex-juíza pelo fato de conhecer as leis ou pelo menos pelo fato de que deveria ter a obrigação de conhecer as leis segundo o Carlos Bezerra a juíza Selma teria demonstrado desconhecimento das leis eleitorais e por conta disso a cassação dela é dada com seta Bezerra não consegue apenas precisar a data em que isso vai ocorrer mas pelo andar dos acontecimentos em Brasília eles estão correndo e essa é uma interpretação minha eles estão correndo com a cassação da Selma para tirar uma assinatura da CPI da Lava Toga para ter a CPI da Lava Toga uma assinatura a menos só que tem um detalhe eu conversei com o senador Álvaro Dias que eu tive a oportunidade de escrever um artigo reconhecendo que a senadora Selma errou mas que a cassação da Selma e a rapidez com que o Ministério Público deu o parecer um parecer de 75 laudas em 7 horas que essa essa rapidez do Ministério Público dando tá bom nesse horário a rapidez do Ministério Público dando o parecer passou realmente um entendimento para a população de que as coisas estão mais ou menos acertadas para que seja célere a cassação da Selma Arruda claro que os advogados ainda vão tentar atrasar esse processo e ainda vão tentar dificultar com que seja feita a cassação mas retomando o raciocínio eu tinha conversado com Álvaro Dias e ele me disse o seguinte eu telefonei para ele para saber se a Selma iria se filiar ao Podemos ele falou olha não anuncia não ela vai se filiar na quarta-feira isso foi na semana passada mas eu prefiro que é hoje mas eu prefiro que ela anuncie isso no Estado então a filiação da Selma deve ser hoje no Podemos mas ele me disse o seguinte eu li seu artigo muito bom e nós vamos adotar essa estratégia aqui no Senado por quê? o que o Supremo decidiu recentemente? que quando houver uma decisão da Justiça em relação a qualquer parlamentar essa decisão só será cumprida se houver a concordância na casa isso no caso de prisão de afastamento etc e tal que é muito mais grave né se houver a cassação da Selma e eu coloco isso no artigo não pode o Podemos agora que com essas movimentações da filiação da Selma e da filiação do Jorge Cajuru vai ser a segunda bancada do Senado não pode o Podemos também obstruir tudo isso lá no Senado da República e não permitir a cassação da Selma ainda que ela ocorra nos tribunais eleitorais e tem mais uma mas aí o Tribunal Superior Eleitoral não vai cassar mais ninguém ué mas o Supremo que decidiu isso o Supremo que decidiu isso eu até disse aqui quando o Supremo decidiu quer dizer que deputado estadual deputado federal senador da República pode roubar não tem problema nenhum desde quem tem apoio dos parlamentares lá eles não vão ser punidos eles tem que tomar cuidado só de se reelegerem porque se perder a reeleição e tal mas a outra questão importante que ele citou é o seguinte olha a composição do TSE é a favor da Lava Jato e as pessoas aqui em Brasília estão percebendo claramente que a cassação da Selma é para enfraquecer a Lava Jato é para enfraquecer a CPI da Lava Toga é para enfraquecer o combate à corrupção se houver a cassação eu não tenho dúvida a Bezerra se auto lançou candidato ao Senado da República até porque não perde nada é deputado federal se perder a eleição volta para a Câmara Federal e eu só quero destacar uma frase dele aqui do Carlos Bezerra nunca vi referindo-se a Selma Arruda nunca vi tanta infantilidade de uma vez só e aí eu só lembro de uma outra frase que Carlos Bezerra já disse também que ele disse o seguinte que olha é política é coisa de profissional talvez Selma Arruda não seja tão profissional como Carlos Bezerra então vamos Lúcio muito obrigada bom dia Antério muito obrigada bom dia bom dia até amanhã bom dia bom dia para você também que bom dia Obrigado.